Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música E esse é um vídeo muito especial porque é o react de I Fell In Love With The Devil, da Avril Lavigne Finalmente vai lançar um novo clipe, um novo single do álbum Head Above War Eu tô muito ansioso pra assistir esse clipe porque saiu algumas imagens, a Avril divulgou no Instagram dela Essas imagens estão incríveis, eu achei tudo muito bonito, tudo muito bem feito Estou segurindo os incríveis e eu tô muito ansioso pra ver como que ficou esse clipe Talvez me emocione um pouco no clipe, não sei, vamos ver, vamos começar o react logo depois da vinheta Já tô com o clipe aqui aberto no meu computador, eu tô muito ansioso Pelo que acabei de ver aqui pela duração do clipe, é a música completa no clipe, né, não é aquela versão radioedit Eu tô muito ansioso pra ver como que vai ficar, então já vai se inscrevendo no canal, já vai dando like nesse vídeo E me siga nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishers Então, bora lá no já! 1, 2, 3 e já! Gente, que introdução diferente Caramba, que massa, parece um coral Ah, agora começou Já tem propaganda aqui aparecendo na tela Nossa, me lembrou aqueles planos de When You're Gone Toda cheia de joias, né, bem rica, bem madame Com esse carro antigo Olha a Del, que linda Pelo menos ela tá dublando bem, melhor que tem o It's Over Que legal as arminhas Ela parece que tá meio irritada Gente, ela tá muito lembrando Hot isso Ela toda dama posuda Gente, eu tenho muita emoção ver esse clipe As cartas de desculpa Da letra Ela tá carregando um caixão O caixão que saiu a foto, será? É tipo um carro de plenária Tamboeando Gente Meu Deus Tipo, ela tá carregando ela dentro do caixão Como assim? Gente, que massa Várias penas voando É tipo penas do anjo, provavelmente Gente Nossa, tem um... Tá muito linda Essa fotografia tá maravilhosa Caramba A cena da floresta que saiu os estilos Meu Deus, que massa Toda gótica com esse capuz E esse cabelo de Shakira? Eu tô comentando tudo muito rápido Sério, tá muito Shakira esse cabelo Nossa, gente Que plano lindo Eu já quero tirar uma foto Pra colocar esse plano de fundo Sério, tá muito lindo Eu quero um print já Caramba Tem um cara ali Meu Deus Gente, que linda com esse cabelo gigante Cara, ela tá muito linda Nesse... Não com essa roupa, sério Com essa touca Caramba, tá muito lindo As lápides ali Cara O cara abraçando ela Assim, exatamente como eu imaginava Quando eu ouvia a música da primeira vez Caramba Tá muito lindo esse clipe Gente, olha essa fotografia Esse vermelho, esse preto Tá tudo muito gótico Bem under my skin, gente Pra quem sentiu saudade Olha só Que lindo, meu Deus Tá muito lindo Caramba Esse ator parece um vampiro Caramba, que massa Gente, nossa Sério, ela tá tudo muito bem Eu adorei Muito melhor do que nos outros clipes dessa era Ai, eu amo essa parte O piano até com uma cruz também Que lindo, gente Nossa, o cara tem tipo Umas unhas pretas Bem tipo um vilãozão Que massa, meu Deus Ela com eco Tipo lá dentro do caixão Pedindo socorro Caramba Gente, essas unhas dele Tá muito bizarra Caramba Cara, olha esse vestidão gigante Essa grinalda Eu sei lá, o que é isso Esse plano de cima Tá muito lindo Melhor parte Caramba Tá muito lindo Meu Deus Gente Tá quebrando o caixão? É isso? Tô confuso Meu Deus Cara, que coisa mais incrível Sério Melhor clip da era Acho que pode entrar pros tops da carreira Não sei Vamos terminar de ver Tá quase acabando Gente, pelo menos ela tá dublando muito bem Adorei Nossa, tá muito legal, gente Pena que ela não usou a história De ser morte substituída Mas tudo bem Não tem problema Tá muito lindo Nossa Ela ficou muito linda Com esse vestido vermelho Gente Nossa, esse final Muito lindo Com esse céu Assim, tá muito bonito Caramba Nossa Adorei o clipe Nossa, tá muito incrível Gente, eu não sei o que falar Meu Deus Gente, eu já me recompus E... Nossa O clipe é totalmente diferente do que eu esperava Mas ele foi um diferente muito bom Muito, muito, muito bom Sério Eu adorei Com certeza é o melhor clipe dessa era Tipo Com toda certeza Mas ainda quero ver o clipe de Dan Blonde Espero que um dia ela solte Pelo menos só pros fãs Mas sério Esse clipe ficou incrível A fotografia tá maravilhosa Me lembrou muito a Alice Em vários momentos, né Claro, por causa da floresta Essa coisa mais escura O piano também Eu achei muito incrível Gostei da atuação dela Ficou legal A atuação do cara também Ficou muito massa Eu achei muito legal Essa questão da relação Como se fosse realmente Uma coisa abusiva Um relacionamento ruim Uma coisa em que Parece que ela realmente Se apaixonou pelo Cara ruim, sabe Então foi muito legal Isso aí Eu gostei muito Meu Deus Ficou muito lindo Achei o clipe bem emocionante Em várias partes Eu gostei daquelas partes Que ela bota a mão pra cima Assim E faz aquelas caras De sofrimento e tal Ficou muito massa E pra quem quiser assistir Meus outros reacts Eu vou deixar ali embaixo No box de descrição Porque eu reagi ao single De Head Above Water Eu reagi ao álbum Reagi ao clipe de Time It's Over Também Então tem vários reacts Da Avery Que é a minha cantora favorita Então se liga no Black Stars Como eu Podem se identificar com esse vídeo Com esses trabalhos maravilhosos Da Avery Gente, sério Eu quero mais clip E quero mais live dessa música Porque eu escrevi uma live até agora E eu não vejo a hora de começar a turnê também Preciso de vídeos dessa turnê E de live de todas as músicas do álbum Eu tô muito ansioso E vocês O que vocês acharam do clipe? Era o que vocês esperavam? Foi diferente do que vocês esperavam? Gostaram ou não gostaram? Comente ali embaixo Não deixe de comentar E dá joinha nesse vídeo Dê bastante joinha Pra que muita gente assista esse clipe Porque tava dando bastante polêmica Por causa do nome da música, né? De I Fall of the Devil Por causa de Devil, né? Então, sério, gente Mandem pra todo mundo Claro, não se esqueçam de se inscrever no canal Eu espero muito que eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau